Você não lembra a senha do seu Windows? Mande reiniciar. Quando ele estiver ligando, você tem que desligar o computador nessa tela. Ligue novamente o computador. Tem que chegar nessa opção. Iniciar, reparo do inicialização. Você dá Enter. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um tempo, dependendo do seu sistema. Se aparecer essa tela, você clica em Cancelar. Quando aparecer essa tela, você clica aqui em Exibir Detalhes do Problema. Vem aqui embaixo. Mais embaixo. Na última opção que tem aqui escrito, está vendo aqui, esse arquivo Windows aqui, você dá um clique nele. Ele vai abrir essa janela. Você vem aqui agora em Arquivo, menu Arquivo e pede Abrir. Ele vai abrir o Explorer para você. Aqui nós precisamos abrir dois arquivos. Nesse momento você clica aqui no meu computador, no C2. Se for o caso, pode ser outra letra. Vem na pasta Windows, System32. System32. Vamos procurar CMD aqui, tá bom? O arquivo CMD. Se o arquivo CMD não estiver aparecendo, você vem aqui embaixo e clica em Todos os tipos de arquivos. Aí ele vai aparecer. Faz uma cópia desse arquivo, lá do direito. Vem aqui fazer uma cópia desse arquivo. Ok? Copiar. Clique em qualquer lugar neutro aqui assim no cantinho, lá do direito. Colar. Localiza também esse arquivo e faça uma cópia dele também. Copiar. Lá do direito. Colar. Exclua esse arquivo original. Lá do direito. Exclua também o arquivo CMD. Renomeia esse arquivo para 7C. Lá do direito do mouse. Renomear. E aí você digita 7C. E dá Enter. Feito isso. Cancela. Fecha. Cancela. Fecha. Só que fechar todo. Manda concluir. O computador vai reiniciar. Se não reiniciar, você reinicia. E você estará com o teu sistema recuperado. Está entrando novamente aqui. Inicializando o sistema. Quando ele iniciar, pressiona a tecla 5 vezes ou mais esse Shift aqui seguidamente. E ele vai aparecer essa tela para você. Você vai digitar. Net. P-L-W-L-Z. E dá Enter. Nesse momento ele vai te trazer o usuário aqui. O nome do usuário. E você pode fazer a alteração da senha dele aqui agora. Também poderá adicionar um novo usuário caso queira. Você clica no usuário. Desce aqui. E clica em redefinir senha. É só colocar a nova senha. E dá OK. Nesse caso eu vou deixar a senha em branco. Vou dar OK. E vou reiniciar o PC. O Windows está reiniciando. Vamos ver. Entrou. Normalmente. Prontinho. Está o Windows aí. As informações certinho. É isso aí.